Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Node-RED. Vamos aprender hoje sobre o nó Trigger, gatilho. Bora pra aula. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos criar aqui um nozinho novo, renomear aqui para aula 12 e vamos aprender sobre o Trigger, gatilho. Vamos lá, vamos pegar aqui, Trigger. Vamos ver como que isso funciona aqui, como que esse nó funciona e o que pode ajudar a gente. Basicamente, ele é um gatilho, ele vai ser acionado, ok? E ele tem as ações que ele pode tomar. O padrão dele é enviar um e depois, então, esperar por 250 milissegundos e então enviar zero. Mas a gente pode configurar outras opções. Tem uma opção aqui muito interessante que é o seguinte, reset the Trigger if, resetar o Trigger se msg reset estiver definido ou msg payload for igual a um valor aqui. Então, quando msg payload chegar a um determinado valor, ele reseta a Trigger. Olha só que interessante. Ou quando for igual, o reset estiver definido. Olha como que ele funciona por padrão. Eu não vou mudar nada nele, vou dar um deploy e um inject. Então, ele mandou um e depois de 250 milissegundos, ele mandou zero. Foi muito rápido aqui. Vamos aumentar esse tempo aqui para dois segundos. Done, deploy. Vou dar um inject. Ela mandou um. Depois de dois segundos, ele manda zero. Esse é o comportamento padrão dele. E agora, olha só como que a gente pode mudar ele aqui, por exemplo. Ao invés de wait for, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho wait to be reset. Esperar para ser resetado. E aí, dessa maneira aqui, olha só como que ele funciona. A gente dá um inject, ele dá um usão. Aí, ele teve o gatilho e ele seguiu a operação normal. Muito bem. Olha só como que a gente pode fazer. Olha só que interessante. Ao invés de wait to be reset, eu vou pegar aqui, olha, resend it every, que é reenviar a cada. Vamos pegar um segundo. Então, a cada um segundo, ele vai reenviar o que ele está programado aqui para se enviar. Nota que a gente pode pegar um flow, uma global, uma string, qualquer coisa aqui, um JSON. Enfim, eu vou deixar ele enviando um um aqui mesmo, que a gente já entendeu. E se eu deixar dessa maneira, a cada um segundo, ele vai dar o timestamp, disparou o gatilho. Então, a cada segundo, ele vai enviar um. Está vendo? A cada segundo, ele está enviando um e está crescendo. Está enviando aqui, olha. Está vendo? Está diminuindo o equipe que ele está enviando. Beleza? Não adianta eu limpar aqui, porque ele vai continuar enviando a cada um segundo. Show de bola. Só que a gente viu aqui, que eu tenho, por exemplo, como controlar esse envio. Eu tenho como parar esse envio. E eu vi aqui, se, reset the trigger, se msg reset set ou msg payload for igual a um valor determinado. Então, isso significa que se eu colocar, vamos colocar uma outra entrada aqui e um function, que vai fazer a mudança. Vamos ligar o function aqui. Quando esse function for igual, se tiver, ele vai definir o reset ou o payload. Beleza? Então, o function. Eu acho que eu posso fazer aqui também. Deixa eu ver. Eu posso fazer aqui também. Não precisa nem desse function. Tá? Vamos fazer só esse inject aqui. E ao invés de payload, a gente coloca aqui um reset. A gente já definiu o reset e vamos colocar um boolean true nele. Beleza? Só para ele ter um valor. Então, agora, o que acontece? Eu vou limpar, vou dar esse inject, esparei o gatilho. Beleza? Ele está injetando. Está injetando. A cada um segundo, ele faz a injeção. Agora, esse aqui, ele define o reset. Então, se eu der esse inject, cliquei. Beleza? Olha aqui. Nota que ele parou. Está vendo? Ele parou. Ele não mais está executando esse gatilho. Tá? Por quê? Porque aqui o reset, ele definiu o reset. Agora, eu quero outros dois gatilhos aqui. Eu quero esse outro inject. Só que aqui eu vou definir, por exemplo, ao invés de reset, eu vou colocar o payload. Payload. E definir ele aqui com o valor inteiro. Tá? Menos um. Beleza? Jóia. E esse aqui vai ser o valor inteiro. Valor inteiro. Aqui, ó. Number um. Beleza? Esse aqui define como menos um. E esse aqui define como um. Agora aqui eu vou programar. Ao invés de reset definido, eu vou definir o payload. Então, quando o MSG payload for igual a menos um, ele dá o reset. Beleza? Debug. Deploy. Limpa aqui. Vamos acionar o gatilho. Dei o... Pode ser esse aqui, ó. Pode ser esse aqui ou esse aqui. Não faz, né? Enfim, esse aqui nem faz sentido agora, né? Mas olha só. Vou disparar um. Olha lá. Deu o gatilho. A cada um segundo, ele tá disparando. Se eu mandar menos um, opa, menos um, parou, porque o payload foi igual a menos um. Não tá disparando mais. E se eu mandar um, ele continua disparando aqui, ó. Tá vendo? Tá crescendo. Mandei menos um, chegou menos um aqui, parou. Chegou um, continuou. Tá vendo que interessante? Olha só que legal isso, né? São formas de trabalhar com o trigger. Lembra que nós podemos gerar aqui um número aleatório e eu associar esse número aleatório aqui. E aí, quando chegar um determinado valor, se for sorteado um valor, ele para. Vamos tentar fazer essa aplicação? Olha só. Vamos pegar um random, random, de 1 a 10, associado ao payload. Beleza. Então, eu vou pegar, depois dessa saída aqui, ó, tava colocando no lugar errado, né? É aqui, né? Tem que entrar, também pra cá. Vou tirar isso aqui e isso aqui. Beleza? E essa saída, eu vou entrar ela aqui de novo. Tá? Então, e eu vou definir. Quando o payload for igual a 5, eu vou dar um reset. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar um deploy e dar um inject aqui. Ele vai... Ih, metiu várias vezes aqui, né? Mas já parou. Deixa eu ver, já parou. Já parou. Por que ele já parou? Porque em algum momento, o random gerou 5. Em algum momento, ele gerou 5. Todas essas saídas aqui, ó, foi o random com valor diferente de 5. A hora que o random gerou 5, entrou o 5 aqui, certo? E ele falou, opa, payload igual a 5. Reseta o gatilho. Tá vendo que interessante? Tá vendo? Então, por que ele foi rapidão? Porque ele passou, ele gerou aqui e ele foi automaticamente jogando aqui, ó. A hora que ele gerou 5, parou. Opa, parou. Então, eu não faço... O gatilho é interrompido. Tá vendo? Então, esse é o nó trigger. O nó gatilho que a gente também tem disponível aqui no Node-RED. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até lá. E tchau, tchau. E tchau, tchau.